A gente vai se ver na cor Carnaval chegando, Corumbá já definiu ali estratégias de segurança e organização para a festa. Raon Araújo, como será? É isso, Maure. Ontem teve uma reunião com representantes de órgãos de segurança do município, saúde, assistência social e organizadores do Carnaval, como escolas de samba e representantes de blocos independentes e oficiais. Neste encontro, foram definidas medidas de segurança que vão ser implantadas durante todas as noites do Carnaval, como locais onde vão ficar as viaturas para atendimentos de urgência e emergência. Também foram discutidas as documentações prévias das instalações, as estruturas, como as arquibancadas, camarotes, barracas e tendas. Também foi exigida uma planta baixa com as medidas de segurança que serão instaladas nesses locais, como rotas de fuga, instalação de extintores e lâmpadas de emergência também. Representantes da Fundação da Cultura e do Corpo de Bombeiros conversaram com nossa equipe. A gente vai ouvir agora. A gente já está vendo esses pontos onde o Conselho Tutelar vai atuar, onde a PM vai atuar, onde a guarda, a segurança privada vai atuar. Então, vendo esses pontos críticos, a gente sabe onde são, a polícia tem ciência disso, o corpo de bombeiro ali, a posição das viaturas, da saúde, do corpo de bombeiro. Então, isso é muito importante. Temos a segurança das pessoas através da prevenção no local. Então, nós vamos ter lá uma equipe com seis bombeiros militares, duas viaturas presentes durante toda a realização do evento, para atender a população em algum tipo de incidente, uma questão de urgência e emergência. E também a estrutura, as estruturas montáveis no local, como arquibancadas, camarotes, elas têm que estar de acordo com as normas de segurança. Então, é essa vistoria técnica que garante a segurança do carnaval. E esse esquema de segurança já deve começar neste final de semana, que no próximo domingo já tem a eleição da Corte de Momo aqui em Corumbá. Inclusive, o palco já está sendo montado aqui na Praça Generoso Ponce. Vão ser escolhidos o Rei Momo, a Rainha e duas princesas. Todos os candidatos se apresentam de forma individual e também coletiva. Eles são avaliados por um júri técnico e outro artístico que vão eleger a Corte. Dentro dos critérios avaliados estão a apresentação, simpatia e beleza dos candidatos. E o vencedor será eleito pela soma de pontos em cada categoria. E vale prêmio em dinheiro. O Rei e a Rainha levam para casa R$ 2.750,00 cada um. Já as princesas ganham R$ 2.000,00. São eles os responsáveis por comandar o maior carnaval do Centro-Oeste. O evento é neste domingo, às 7 horas da noite, aqui na Praça Generoso Ponce. Maura, em volta contigo. Obrigada, Rauã. E aqui no G1MS você pode ver toda a programação para o esquenta do carnaval em Campo Grande. Tem também informações de outras cidades do estado, porque no fim de semana já tem, por exemplo, esquenta de dois blocos. E aí você pode participar dessa festa que já começa a ganhar força no estado.